Olá, eu sou o Marcos da Leitura de hoje e eu trago pra vocês uma retrospectiva, isso mesmo, alcançamos um número mágico aqui no canal, essa não é uma leitura, mas depende do ponto de vista, na verdade vamos fazer uma leitura, praticamente das leituras, é isso, é isso, porque nós chegamos ao vídeo número 500 de leitura, esse aqui é o vídeo número 500, nós vamos fazer uma leitura, que na verdade é uma retrospectiva do canal em si, não do canal em si, mas das leituras, bom, antes de mais nada, acho que é sempre válido lembrar o começo, eu já mencionei em alguns outros vídeos, mas é sempre bom lembrar, às vezes tem gente que gosta só das leituras, o canal na verdade surgiu com a ideia de fazer, era um site na verdade, tem mais de 10 anos já, tá pra fazer 11 na verdade, o canal, mas o site era anterior, a gente tinha antes do YouTube, e falava sobre um monte de coisas, né, todo tipo de coisas possíveis a gente falava, e aí eu resolvi fazer o canal no YouTube, acabei migrando pra cá praticamente sozinho, né, a gente tinha uma equipe pra fazer o site, eu migrei pro canal sozinho e aí eu dei sequência aqui, e recentemente, praticamente nos últimos, acho que dois anos, mais ou menos, eu acabei focando, não focando necessariamente, mas por N motivos, a leitura continua adiante, a jogatina continua, mas não no mesmo ritmo, eu consegui fazer resenhas que nem eu fazia anteriormente, na verdade, então eu mantive somente as resenhas de leitura, praticamente, apesar que tem alguns jogos que eu tenho que fazer resenha, acho que na verdade tô com preguiça de fazer, né, eu queria terminar todos eles, na verdade, né, Micro Macro, eu tô jogando cada missãozinha nele com muito gosto, com muito pouquinho, aí quando eu avanço uma, eu volto e jogo todas as outras anteriores, e o Legacy of Dragonhold, também é outro que eu já joguei um pouco, preciso retomar, comecei duas vezes Dragonhold e não terminei nenhuma ainda, mas é bacaninha, é bacaninha, enfim, então eu fiquei falando de leitura, né, então 500 leituras, né, no caso 499, confesso pra vocês que quando eu comecei o canal, nunca imaginei chegar em qualquer número, na verdade, não tinha pretensão nenhuma de alcançar algum número específico, ah, farei X leituras, Y leituras, não, fui fazendo as resenhas, inclusive, algo muito interessante é que no começo eu tive uma grande dificuldade, grande dificuldade, os jogos eram muito fáceis, por assim dizer, porque eram mais as mãos, a gente filmava as mesas somente no começo, depois a gente começou a aparecer de frente, e esse aparecer de frente no começo eu sempre tinha alguém comigo, né, o Pedro, o René e tal, a gente não começou lá, depois veio o Pedro, depois também ficando sozinho, mas nos jogos parece que era diferente, as resenhas de livros eu tive uma dificuldade imensa, né, pra quem me conhece na vida pessoal, na vida real, no mundo real, não virtual, eu sou extremamente extrovertido, extremamente extrovertido, né, e aí de repente eu me vi extremamente introvertido, né, enfim, e curiosamente eu tive uma grande dificuldade pra ler, pra fazer resenha e leitura, muita gente me incentivou a fazer, porque eu sempre li muito, né, li muito, 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 mas até conseguir fazer a primeira leitura foi difícil, tá bom, enfim, eu tenho aqui algumas, alguns dados, pra assim dizer, né, deixa eu só abrir aqui, qual que foi a minha primeira leitura, que eu nem lembro mais, meu pai do céu, agora que eu vi aqui, minha primeira leitura foi há muito e muito tempo, bom, antes da primeira leitura, então, chegamos a 499, vale uma ressalva aí, né, eu fiquei, tive um gap de tempo distante aqui do canal, fiquei acho que umas duas semanas ou um pouquinho mais, tive problemas de equipamento, tive muitos problemas, na verdade, muita coisa, mas principalmente eu perdi todos os meus equipamentos, eu tô com equipamento emprestado, fazendo esse vídeo aqui agora, inclusive já tinha algumas coisas gravadas, que eu não consegui editar, agora eu vou conseguir editar, espero eu, na verdade, espero que eu consiga editar com esse, esse, esse equipamento que eu consegui editar, os vídeos todos, voltar uma, uma cadência, né, uma periodicidade específica de publicação, e, e uma coisa também teve, foi porque eu tentei editar, gravar com um outro, um outro equipamento, e eu tive um problema seríssimo de drive, eu perdi alguns vídeos, na verdade, eu vou, eventualmente, refazer, até podia, até pensei, cogitei em colocar esse jeito que tava mesmo, porque o drive fez um negócio muito louco, ele gravou, eu falando aqui agora, e, de repente, na hora que você reproduzir o vídeo, o vídeo tava acelerado, então, eu gesticulava o mó rápido e o áudio correto, só que não fazia sentido nenhum, e aí perdia tudo, né, principalmente com o pessoal que acaba olhando, eu falo as coisas aqui, eu às vezes mostro alguma coisa, é, ficou meio bizarro o vídeo, e aí, provavelmente, eu vou gravar os vídeos, né, enfim, é, acontece tipo de coisa, enfim, vamos a alguns dados, então, a primeira resenha que eu acabei fazendo foi de Star Wars, olha só, o canal começou com Star Wars, né, Star Wars é Herdeiro do Império, que é o primeiro livro da trilogia do, do Tron, que tá aí agora, né, na Disney Plus, aí, com a, na Soca, praticamente, estão mencionando Herdeiro do Império o tempo inteiro, então, quer conhecer mais, tem resenha aqui no canal, tá chegando nas cinco revisorações desse vídeo aí já, enfim, enfim, e ele acabou fazendo parte, também, praticamente, das primeiras planilites que eu criei no canal, na verdade, né, a primeira planilite que eu criei no canal, inclusive, perdão, antes, mas, né, os primeiros dois livros que eu gravei foram Star Wars, olha que curiosidade, o primeiro foi Herdeiros do Império, o segundo foi Kenobi, né, Kenobi aqui, opa, Kenobi, muito bons os vídeos, então, resenha no canal, pode ver se não, viu ainda, muito bacana, inclusive, é legal você ver o livro, pra fazer um paralelo com a série do Kenobi, que teve recente aí, Herdeiro do Império, pra fazer um paralelo com o que tá acontecendo na Soca, é, é, enfim, não vou dar spoiler, leio o livro, vejo a resenha, e aí, confere, tá, enfim, e um dos, e aí, uma playlist que fez muito sucesso, na verdade, foi quando eu resolvi fazer a resenha de todos os livros da Ambral, então, tem aqui todos os livros publicados da Ambral, até o momento, tem a playlist com todos os livros da Ambral, na ordem de publicação, tá, que é Forteza Digital, Ponto Impacto, Os Demônios, Código da Vinte, Símbolo Perdido, Inferno e Origem, né, então, essa é a ordem correta, e aí, então, o top 10 livros mais lidos, top 10, não sei se eu vou fazer top 10, enfim, vamos fazer top 5 e tal aqui, mas o top, na top 10, vamos ao top 10, o mais visto de todos os vídeos do canal, da leitura, né, da resenha mais vista, é o Código da Vinte, é o Código da Vinte, sem dúvidas, é o vídeo mais visto do canal inteiro, tá, o canal inteiro, é o vídeo mais visto, é a resenha do Código da Vinte, o pessoal aprecia muitíssimo a resenha, eu agradeço muito, tá, o segundo é Anjos e Demônios, veja só você, tá, o terceiro é Símbolo Perdido, ou seja, os três vídeos mais vistos do canal, são as três resenhas do Dan Brown, veja só, o quarto é que a gente vai, então, de Wild Cards, eu tenho todos os Wild Cards, eu resenhei todos os Wild Cards publicados no Brasil, e aí, simplesmente, a editora ali acabou parando, né, quando o cara falou, publicou um livro pequeno, o Reciclador, todos eles têm resenha no canal, então, meu quarto vídeo aqui é o Wild Cards número 1, tá, que é o mais visto aí, aí o quinto vídeo é a Profecia Celestina, tá, esse aqui é uma curiosidade, inclusive, que era um livro que eu costumava ler todos os anos, todos os anos eu lia a Profecia Celestina, e tá no arcabouço de alguns livros que eu leio, né, pra quem acompanha o canal sabe que eu tenho interesse não só por ficção, Star Wars, no caso, enfim, e outras coisas mais bem específicas no canal, mas eu tenho uma, eu gosto bastante também de algumas coisas relacionadas às humanidades, né, pra quem acompanha o canal aí, recentemente, viu que eu tô fazendo, eu tô adentrando com vontade agora livros técnicos, né, de ciência, no sentido de ciência e história, tá, inclusive, deixa eu mostrar pra vocês aqui, algo que vai vir mais à frente, vai vir mais à frente, porque foi um dos vídeos que deu cagada aí na frente, vou ter que regravar eventualmente, que é a Civilização do Ocidente Medieval, eventualmente vou regravar, eu tenho uma, eu fiquei, assim, eu tinha gravado vários vídeos, eu geralmente tenho alguns vídeos reservas, pra assim dizer, pra manter um ritmo específico no canal, e eu li, eu leio o Jibi com facilidade, então eu acabei pondo um monte de Jibi, e eu vou ter, como eu vou ter que regravar, provavelmente vai ter algumas semanas aí que vai ter o Jibi Star Wars, um monte de Jibi Star Wars que eu fiquei atrasado, enfim, enfim, né, então eu adentrei com vontade na leitura histórica, e esse aí é o próximo, o próximo, acho que é o próximo já, a Civilização do Ocidente Medieval, também de ler recentemente, quem me acompanha no Scooby sabe o que eu tô lendo lá, então deduzo que vai vir aparecer no canal, tá bom? Então, enfim, quinta leitura, né, vamos lá, sexta leitura foi o livro do Sith, o livro do Sith, tá, ou seja, Star Wars aqui com tudo, né, enfim, depois a gente tem Eragon, também Eragon que tá aqui no lado aqui, eu tenho todos os livros do Eragon resenhados, tudo que saiu dessa saga do Eragon, tá, depois tem a décima profecia, eu acho que a gente tá em oito já, né, se me engano, sete, oito, que é a continuação da professora Celestina, pra quem se interessa por questões de espiritualidade, espiritualidade, não espiritual, tá, tem uma diferença nisso aí, quem conhece sabe o que eu tô falando, né, então coisas que tem a ver com uma, questões de meditação, coisas ligadas ao sobrenatural de alguma forma, ao esotérico, tanto com X quanto com S, né, esotérico, esotérico, enfim, é bem interessante, eu tenho interesse por esses temas, né, obviamente é algo que eu tenho muito interesse também, pra quem conhece aqui o canal, Atlântida, né, eu curto uma conspiraçãozinha, e eu curto também, principalmente, Atlântida, então eu tenho uma playlist exclusiva só de livros sobre Atlântida, tá, enfim, aí o próximo livro aqui a gente tem o Ponto de Impacto, que também é um livro do Dan Brown, já sou você, e aí o último que eu vou mencionar aqui no caso é a Janela de Overton, ok, Janela de Overton, nem sei onde tá mais agora, onde foi parar, enfim, que é espetacular, tá, espetacular, Janela de Overton, espetacular, recomendo, inclusive eu lembro que na resenha eu cheguei a mencionar aquele livro que tinha colocado no ensino, as crianças nas coisas vão ler esse livro aí que é muito bacana, abrem a mente pra um monte de coisa a mais aí, enfim, eventualmente com o passar do Carruagem eu acabei entrando muitos quadrinhos também, tem um amigo meu que é desenhista, a gente já fez live com ele aqui no canal, e aí acabou me incentivando, emprestou muito GB, e aí como eu não tenho muito espaço pra muita coisa, eu doei muito GB, eu dei muito GB pra biblioteca, eu comecei a doar livros pra biblioteca também pra abrir espaço pra coisas novas, na verdade, então eu mantenho praticamente o que eu tenho mais interesse, o que eu mais gosto, os romances e os livros técnicos, porque eventualmente eu consulto eles por um motivo, então eu doei muitos livros, e aí os quadrinhos, como tem muito espaço, eu tenho guardado comigo aqui na estante lateral, tá, eu tenho praticamente os que eu mais gosto, que é X-Men e Wolverine, tá, e aí tem alguns especiais extras aí, que eu também gosto do Justiceiro, por exemplo, e algumas coisinhas extras aqui, enfim, então tem todos os GBs da Editora Abril, daquele que chamava formatinho, todos os números do formatinho do X-Men e do Wolverine, tem todos, é coleção completa, e aí esse eu não consegui me desfazer, mas o resto que eu tinha aleatórios, eu tinha um monte de Espada Selvagem do Conan, que as coisas que eu acabei até me arrepender depois que eu quero reler o Conan, enfim, mas não tinha mais espaço pras coisas, né, e o ruim que os GBs, alguns, tanto que os primeiros GBs, eu até cheguei a plastificar eles, né, mas não consegui fazer com todos, enfim, e aí eu migrei pro digital, e facilitou muitíssimo, 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 tá, então lendo horrores, GBs, há uns montes aí, inclusive tem um monte de coisa gratuita no, no, Kim, não, é, Kim, ixi Maria, no aplicativo, no negócio da Amazon lá, que eu esqueci o nome, Kinder, Kinder Limited, acho que é isso aí, enfim, tem um monte de coisa gratuita lá que dá pra pegar também, tá, pra ler, e vai ter resenhas no canal aqui que eu vou mencionar sobre isso, tá bom? Então, enfim, eu espero conseguir corrigir os vídeos, na verdade, eu consegui arrumar o equipamento pra regravar, porque eu só vi os vídeos, os vídeos estão gravados, porque se eu não conseguir gravar, as resenhas estão lá, e eu vou ter que fazer uma gambiarra, enfim, né, enfim, não é o ideal, mas é o que tem pra hoje, pra não perder resenhas que são muito boas, tá, de livros muito bacanas, recomendações aí pra vocês, tá bom? Enfim, então isso aqui foi a nossa retrospectiva, espero ter gostado, espero que continue comigo aqui, no canal, só tenho a agradecer todas as visualizações, todas as curtas que vocês dão, mas acima de todos os comentários que vocês fazem, né, positivos e críticas, né, críticas positivas e críticas negativas, no sentido que não existe crítica negativa no fato que não é questão de ofender, a não ser que as pessoas chegam na voadora ofendendo que você é um retardado, já fizeram isso, mas é uma vida, não acontece muito, né, sempre tem os haters, mas aprecio todas as críticas, tá, positivas e negativas que a gente aprende com isso, né, aprende com todos os comentários, indiferente de qual seja, xingar não tem como aprender muito, aprende a lidar com isso, na verdade, né, até isso que a gente aprende, enfim, agradeço muito os comentários, é a forma que a gente tem de conversar, né, inclusive o canal, na verdade, depois, com o tempo, as minhas leituras, elas evoluíram, e eu mantive as leituras, inclusive ampliando, porque antes era um livro a cada 15 dias, e depois eu comecei a fazer um livro no Gibi, depois começou a fazer um livro toda semana, enfim, teve vários picos, e eu fiz muito isso, porque eu gosto de falar sobre as leituras que eu faço, e às vezes não tinha com quem conversar, e então o canal é assim, né, minha esposa fica louca da vida, que eu comento um monte de coisa, e ela perde no seu, eu paro de falar, não aguento mais, meu Deus, eu não sei mais o que tá falando, que doideira, é muita coisa que eu leio, e eu piro na batatinha aqui, às vezes, falando um monte de coisa, e não paro de falar, enlouquecido, então, creio ou não, é uma forma de comunicar aqui, através das resenhas que eu faço, e os comentários que vocês fazem aí, desse lado, são muito bem-vindos, agradeço muitíssimo, enfim, é isso, me estendei demais, promulguei, essa então é a retrospectiva, vídeo 500, leitura 500, que é uma leitura do canal, leitura das leituras do canal, é isso, então, enfim, em seguida a gente volta, as leituras, resenhas normal, e quem sabe a gente chega no mil, ou não, não sei, não vou manter meta, nem perspectiva, nem nada, mas quem sabe a gente chega lá, quem sabe a gente não vai muito além disso, quem sabe, vamos ver, veremos, veremos, enfim, é isso, eu fico por aqui, curte o vídeo, inscreve no canal, e até a próxima leitura. E aí, カ living, hein, tá, iley, olha, e, 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 O que é isso?